Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E quando tudo parecer confuso, meu filho, vem pra cá que a gente se confunde, né? E até antecipa o que vai acontecer, com base na leitura da realidade, dos dados objetivos, da ordem legal, né? É assim que a gente faz. Milhões de pessoas acompanham o programa Pelo Daia, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Ou então abaixa o aplicativo Band Rádios. Ah, tio Rei, perdi, perdi. Perdeu? Vai na minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br, meu blog, e você encontra lá o programa. Todos os dias eu publico lá o programa. Boa noite, Mayara Bastianello. Boa noite, tio Rei. Boa noite, Eric Coiama. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Eu estou ainda sem o roteiro, porque travou a máquina, mas o roteiro está aí no e-mail, não é isso? Muito bem. Olha aqui, está em curso agora uma sessão do Supremo, que está decidindo, na verdade, duas coisas. Quem lê o meu blog hoje está devidamente esclarecido das duas coisas que estão sendo votadas, aliás, que estão sendo votadas, aliás, eu falei disso aqui também, e até antecipei o que eu acho que será o resultado. O que é que se decide hoje e daqui a pouco nós vamos, eu acho que ainda sai no curso do programa. O que é que está sendo decidido hoje? Vamos lá. A Constituição Brasileira, esta que temos, infelizmente, só temos uma Constituição valendo. Os países costumam ter uma Constituição só valendo. Que bom. É, porque aí não tem senhores, ah, eu não quero essa Constituição, quero outra. Não, tem essa, temos essa. E também não tem, nenhum ministro tem licença, Fabio Cuba, para dizer, ah, não, eu não gosto dessa Constituição, não, eu tenho uma minha. Vou usar uma minha aqui, que eu tenho na cabeça. Né? Não. Tem que ter a Constituição lá. Está impressa, bonitinho. E Constituição é assim, quando o que está na Constituição é explícito, está claro lá, a Constituição diz, é isto que vale. O ministro não tem o direito de dizer assim, não, eu sei que é isso, mas eu não gosto. Entendeu? Constituição não é como gente chata que vai ao restaurante, que tem gente chata que faz isso. E aí tem lá, sei lá, um prato qualquer ao mare que vem com frutos do mar. Aí diz assim, olha, eu quero com frutos do mar, mas eu quero que tire lula, que coloque não sei o que, um prato que é a base de cebola, dá para fazer sem cebola? Não, reclamo que não é. Os restaurantes às vezes fazem, e os pratos costumam dar errado. Claro, porque eles têm a sua natureza. A Constituição não é assim, ah, essa parte eu gostei, essa parte eu não gostei, vou ficar com essa, vou ficar com essa. Não existe Constituição à la carte, para fazer a vontade de ministro, embora alguns ministros achem que sim. Por exemplo, o Roberto Barroso, que está amanhã levando um puxão de toga, não vou falar puxão de orelha, ministro, pega mal, né? Um puxão de toga do Reinaldo Azevedo na Folha de São Paulo, leia. A Constituição brasileira, nos artigos 37 e 173, deixam, esses artigos deixam claríssimo, que para privatizar uma estatal, é preciso autorização do Congresso. Ponto. Até porque, para criar a estatal, é preciso autorização do Congresso. Ora, Érico Oyama, se para criar uma estatal, o Congresso precisa autorizar, para vender uma estatal, o Congresso precisa autorizar. Agora, não fora a lógica, eu gosto de usar este fora, pretérito, mais que perfeito, no lugar do subjuntivo. Não fosse a lógica, existe a prescrição clara na Constituição. É preciso de uma lei. Ponto final. Se é preciso de uma lei, quem faz leis? O Congresso. Logo, é preciso que o Congresso autorize. Não existe controvérsia a respeito disso. Embora, quatro ministros do Supremo, tenham votado em favor do desrespeito à lei. É estupendo. É estupendo. Eu estou me referindo ao Alexandre Moraes, ao Roberto Barroso, à Carmen Lúcia e ao Luiz Fux. Até agora. Está escrito lá. Está escrito. Como é que esta questão chegou ao Supremo? Há quatro ações diretas de inconstitucionalidade contra um dispositivo da Lei das Estatais, que é de 2016. E esse dispositivo da Lei das Estatais diz que as empresas estatais ou de economia mista podem vender ações sem autorização do Congresso. Ora, vender ações é diferente de vender o controle ou vender a própria empresa. Né? Aí, então, disse assim, olha, se por isso se entender vender empresa, então não pode. E o Lewandowski concedeu uma liminar dizendo, é isso mesmo, não pode. Acontece que a Petrobras resolveu vender, a Petrobras resolveu vender uma subsidiária sua. Claro, lá está o U2 no meu celular, essa praga do inferno que entra, não sei como. Eu vou processar a Apple, eu não quero o U2, eu não gosto do U2 e eu não sei porque ele entra no meu celular. Muito bem, a Petrobras resolveu vender uma subsidiária sua, de gasoduto, a tal da TAG. As pessoas entraram e disseram, não, não pode porque tem uma liminar do ministro Lewandowski dizendo que estatal só pode ser vendida com autorização do Congresso. E até que essa liminar não seja julgada pelo pleno, você não pode vender nada. Foi o Fachin e concedeu a liminar. Suspendeu. Então a venda da TAG, por enquanto, está suspensa por uma liminar. Aí o Supremo está decidindo duas coisas. Estatal pode ou não ser vendida sem autorização do Congresso. A Constituição diz não. Segunda coisa que está sendo decidida. A TAG é uma subsidiária da Petrobras. Subsidiária pode ou não ser vendida sem autorização do Congresso. Se você perguntar para o Reinaldo Azevedo, o Reinaldo Azevedo vai falar, leiam a Constituição e a Constituição deixa claro que não pode. Acabou. Não pode. Mas existe jurisprudência, e isso está no meu blog hoje, uma jurisprudência que vem de 1997, também o Madinho, o relator era o Maurício Corrêa, que trata, olha que curioso, sobre a criação de subsidiária. E a Constituição também deixa claro que criação de estatais e de subsidiária só com autorização do Congresso. Só que o Maurício Corrêa entendeu que, a meu juízo contra a Constituição, mas passou, o Supremo endossou, que criar subsidiária pode. Não pode criar estatal sem autorização do Congresso. Ora, se você pode criar subsidiária sem autorização do Congresso, você pode vender subsidiária sem autorização do Congresso. Então, é muito provável que no Supremo, hoje, prevaleça o seguinte, apesar das confusões de voto, que o voto da Carmen Lúcia, coitado voto da Carmen Lúcia, o voto da Carmen Lúcia parece o Reinaldo Azevedo tentando conduzir um avião. Não sabe o que fazer. O voto dela é quase incompreensível, mas... Porque é uma tentativa de agradar todo mundo ao mesmo tempo. Gente que tenta agradar todo mundo ao mesmo tempo, consegue desagradar todos ao mesmo tempo. Né? É o famoso voto nem-nem. Você não consegue saber o que a pessoa pensa. Mas parece que, no geral, ela diz, pode vender e acabou. O que deve triunfar no Supremo hoje, acho, é o seguinte, Para vender estatais e controle de economia mista e empresas de economia mista controladas pelo governo, as estatais originais, por exemplo, vender Banco do Brasil, vender Petrobras, vender a Caixa Econômica Federal, vender Correios, isto precisa de autorização do Congresso. Para vender as subsidiárias, não. Aí não precisa. Creio eu que a maioria, não vai ser unanimidade em nenhum dos dois casos, a maioria vai optar, por exemplo, o voto de Gilmar, pelo que eu entendi, é isso. Você não pode privatizar Banco do Brasil, as empresas estatais originais ou de economia mista originais, não. As subsidiárias destas empresas, aí sim, porque entraria no chamado plano de desinvestimento. Quer dizer, você está vendendo a Petrobras, o gasoduto, porque deixou de ser interessante para a Petrobras, e a Petrobras precisa daquele dinheiro, então ela pega e vende. Está claro isso? Daqui a pouco deve-se consolidar os votos quem está votando agora? Celso, o voto do Marco Aurélio, qual foi? Já sabe? Foi o quinto voto? Oi? Marco Aurélio precisa de aval do Congresso. Precisa de aval? Isso. Tá, então está 5 a? 5 a 4. Bom, vamos dar. Vamos dar daqui a pouquinho o placar. De qualquer modo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Constituição, vejam lá, está no meu blog, está em todo lugar, artigo 37 e artigo 173. A Constituição diz que precisa do aval do Congresso. Eu quero fazer aqui uma outra declaração importante. Eu, por mim, vendo até a escolinha de jardim da infância, eu sou contra a existência de empresas estatais, eu sou contra o governo controlar empresas, economia mista, eu acho que isso acaba servindo, no fim das contas, à politicagem. É o que me diz, as minhas convicções liberais me apontam nesse sentido. É a minha convicção. Agora, o que eu não sou, justamente porque eu sou um liberal, justamente porque eu sou um conservador de instituições. Eu não aceito, eu acho um absurdo que o Supremo decida optar por saídas que são contra o que diz a Constituição. É um absurdo, é uma violência. Porque quando o ministro faz isso, quando o ministro diz isso, quando o ministro faz essa escolha, ele está dizendo o seguinte, nós temos a Constituição, mas ela não vale. E se a Constituição não vale, pode valer qualquer coisa. Se a Constituição não vale, então tudo é permitido. Ontem, ao dar o seu voto, o Roberto Barroso falou uma coisa muito grave. Que eu vou botar no ar agora. Você tem aí, né, Fábio Cobras? E eu vou pedir para interromper de vez em quando, porque eu quero fazer uma análise por partes ali do que ele falou. Solta aí, vai lá. Eu acho que no fundo, nós estamos travando um debate político disfarçado de discussão jurídica, que é a definição de qual deve ser o papel do Estado e quem deve deliberar sobre este papel no Brasil atual. Eu acho... Para um pouquinho. Eu acho que no fundo, nós estamos debatendo qual é o papel do Estado. Não! O que estava sendo debatido ali eram dois artigos da Constituição. Qual deve ser o papel do Estado, seja lá qual for a opinião dos ministros, não interessa. Eu, por exemplo, acho que o Estado não tem que ter papel nenhum na economia produtiva. O papel do Estado é regulador. Eu não quero Estado empresário. Eu quero Estado cuidando de educação, saúde e segurança, no caso da segurança exclusivamente, e no caso da educação e da saúde não exclusivamente, porque acho que a iniciativa privada, desde que queira e possa, deve também disputar mercado. Segurança não, porque senão dá em milícia. Aliás, eu e o general Heleno, que já disse isso, né, general Heleno? A gente está ali junto com o Max Weber. O monopólio do uso da violência tem que ser do Estado. Um abraço para o general Heleno, que eu acho que ele nos ouve. E nós dois, então, estamos com o Max Weber aí. Nas outras áreas, pode ter iniciativa privada, desde que o Estado atue com firmeza, sim, em saúde e educação. Especialmente para corrigir algumas desigualdades ou pelo menos para minorá-las dos mais pobres. Fora isso, eu não quero Estado na economia. Só que as coisas têm de ser feitas de acordo com a lei. Porque senão vale tudo. o ministro Barroso está dizendo, olha aqui, eu vou dar um voto que não tem a ver com a Constituição. Eu vou dar um voto que tem a ver com a minha concepção de Estado. Ele foi nomeado ministro para expressar sua convicção de Estado ou ele foi nomeado ministro para aplicar a Constituição? Hein? Ora, se eu sou nomeado ministro com base no meu notável, notório saber jurídico, se eu faço o juramento de seguir a Constituição, se eu vou ao Senado Federal na Sabatina e digo que seguirei a Constituição, como é que no seu voto ele caça prerrogativas que são do Congresso, Congresso que o autorizou a estar lá. Ah, mas aí não privatiza nada. Quem disse? Faça uma lei, apresente o governo que vai lá defender se quer privatizar. E eu sei que nessa hora os privatistas, atenção, privatista eu também sou. Eu só não sou favorável que se desrespeite a lei. Eu sei que isso me custa caro, mas fazer o quê? Eu só sei ser assim. Ter princípio. Hum? Ah, Reinaldo, vem com isso, acaba não privatizando nada. Sabe o mal dessa observação, meu querido privatista? É que amanhã o Supremo pode decidir tomar uma decisão contra os seus princípios e aí você não vai ter como reclamar. Né? Porque quando você permite que o Supremo legisle ou ignora a Constituição, fica a vontade dele seguir ou não seguir a Carta Constitucional. E, portanto, o Supremo vira uma caixinha de surpresas. Então, você acaba tendo uma Suprema Corte no Brasil que faz o contrário do que faz a Americana. A Suprema Corte americana é um fator de estabilidade. Há coisas lá que dizem assim, não vai passar na Suprema Corte e acabou. Aqui virou um Deus sabe. Deus sabe o que você vai decidir. Então, vamos lá. Se vocês me perguntarem, há jurisprudência que autorize a venda de subsidiárias? Há. Embora a Fábio Cúbia discorde dela, mas há. O fato de eu concordar ou não, não interessa. Estou dizendo que há. Há jurisprudência? Há possibilidade? Há alguma coisa que permita ao Supremo dizer que o Congresso não tem de se meter? Não. Não. Até porque notem. Se essas empresas só podem ser criadas com autorização do Congresso, já dissemos, só podem ser vendidas com autorização do Congresso. Dois. Nenhum governo, nenhum do Bolsonaro, nem outro qualquer, botou na sua pauta vou vender todas as estatais. Você não pode permitir que o Executivo sozinho venda o que bem entender e eventualmente torre isso em programas populistas ou o que seja e deixe o próximo governo na míngua. Quando menos, essa decisão tem de ser compartilhada com o Congresso. E o poder que representa a população com todas as suas nuances é o Legislativo. Alguém vai me dizer mas não é o Executivo? Claro, o Executivo também, mas atenção. Elege-se o presidente mais votado. O Bolsonaro, por exemplo, a exemplo de todos os outros presidentes, não foi eleito pela maioria dos eleitores. Se você pegar os ausentes, brancos e nulos e quem votou em outro candidato, ele teve 39% dos votos. Já o Congresso Nacional representa 100% de quem votou. Eventualmente branco, nulo, não, mas de qualquer modo o cara endossou. Ou então os ausentes também não, mas a representação é muito maior. Portanto, é o Congresso que decide. E eu que estou na Constituição, como é que três ministros, quatro ministros olham aquilo e dizem não, não precisa de Congresso? Ah, e vamos continuar com o Roberto Barroso. Quer ver? Quer ver o que o Roberto Barroso continua? Vamos lá. Há uma decisão do Executivo, eu acho que há uma legislação que autorize esse encaminhamento. E acho que não há legislação, não há legislação. Há uma lei que permite essa leitura, mas atenção, a lei está subordinada à Constituição, entre a Constituição e a lei vale a Constituição. Qual é a hierarquia? A lei vale mais do que a Constituição? Hã? Que diabo de ministro é esse? Vamos seguir. que autorize esse encaminhamento. E acho, mas essa já é um debate político, que nós vamos ter que superar esse fetiche do Estado protagonista de tudo e criar um ambiente com mais sociedade civil, mais livre iniciativa, mais movimento social e menos Estado e menos governo no Brasil, salvo para as redes de proteção social a quem precisa e a prestação de serviços públicos de qualidade. Mas esse é o debate ideológico subjacente. Não, o debate ideológico que ele está fazendo o tempo todo e notem que ele fica apelando a direita e a esquerda. O cara que só chegou ao Supremo porque virou advogado de um terrorista, César e Batista, parabéns, hein, PT? Olha, grande escolha. Tivesse me ouvido, quem entrar no meu blog vai falar blog Reinaldo Azevedo, Roberto Barroso para saber o que eu falei sobre a indicação desse senhor para o Supremo. Até porque eu li o livro dele sobre novo constitucionalismo. ele sabe que eu li e eu apontei justamente isso. Olha que curioso quando ele foi no... Apontei justamente isso. Para esse cara a Constituição não existe. Aí ele apela à esquerda. Não, porque precisamos à proteção, aos direitos sociais. E aí virou agora o grande amigo da economia de mercado. Perfeito. Também sou. Mas dentro da lei. E não contra ela. Reitero. Esta fala do Barroso diz o seguinte. não me importa o que diga a Constituição. Eu não quero saber. O que me interessa é o debate político. Então, quando ele diz no fundo nós estamos aqui debatendo que papel deve ter o Estado, ele está dizendo que não quer saber da lei. Mas vem cá, por um acaso chegou lá alguma adinha, alguma coisa dizendo vamos debater o papel do Estado na economia? Mas Reinaldo Azevedo, se os artigos 37 e 173 da Constituição obrigam a que a venda de estatais passe pela Constituição, como é que a gente faz para não passar? Se você acha que quem quer esse caminho. Simples, apresenta uma emenda constitucional dizendo que o Executivo pode privatizar o que ele quiser. da forma como bem entender. Só que o Congresso vai ter que aprovar isso. A democracia é chata mesmo. Tem limites. Agora, vocês querem ver um inferno em terra, em vida? é você estar em um país em que não tem lei nenhuma, em que nada vale. Aí sim vigora a insegurança jurídica. Então, eu entendo que o caminho mais prudente dado que está sendo votado, e eu já tinha falado isso aqui, que eu chamei de decisão modulada, é Congresso autoriza ou não a privatização de estatais. e no caso da subsidiária, se é o caso da TAG, que já foi privatizada, aí a empresa mãe, a empresa matriz, decide se vende ou não vende dentro de planos de investimento. Já que o Supremo autorizou a que empresas estatais e de economia mista criem subsidiárias. sem autorização do Congresso. Notem, eu estou tentando harmonizar as decisões. E qualquer jurista razoável e que entenda o debate vai dizer que eu estou certo e que esta fala do Barroso é um absurdo. Quem é você para falar que a fala de um ministro do Supremo é absurda? Sou o Reinaldo Azevedo e digo é um absurdo. E vou deixar isso escrito devidamente no papel. e me submeto não só ao exame dos meus pares da imprensa, também aos senhores advogados, senhores juristas, senhores juízes.